Como você acha que eu me sinto quando deixo a pina com você? Ah, é? Como é que você se sente? Morrendo de medo. Ah, de isso que você fala parece que eu sou maluco. Você não é maluco, você não é uma pessoa, você sabe disso. Ah, você tem um problema, Val. Ah, é? Eu tenho um problema? Quem não tem problema? Você não tem problemas, Clara. Porque eu bebo, você não bebe. Olha, espero não me arrepender dessa chance que estou te dando. Toma, licença. Parabéns pela exposição, viu? Ah, obrigado. Quer saber se a gente pode conversar um pouquinho, entrevista? Não bebo, né? Não tem problema, não bebo. Quando a pina caiu, eu bebo. Aí está fácil. A Roberta nos falou sobre você e fiquei clara, né? É, mas tudo se resolve, não é mesmo? Estamos resolvendo, tá? É. Eu preciso falar com você, clara. Está olhando o que, babaca? Vai, Luana, vai. Valdo. Oi, Luana, você grita? Vai, grita direito, vai. Valdo. O que é, mãe? Eu tenho vergonha. É vergonha? Diz que você tem vergonha, né? De ficar lá na rua com aquele bando de vagabundo comunista gritando, você não tem vergonha. Diz que você tinha que ter vergonha. Estou relaxada. Lava um copo. O copo está sujo. Claro que eu vou. Ele é o avaloço. Está certo você. Ah, você veio apanhada. E você, como está? Sonteira. E você veio apanhada. Ah!